. Bom pessoal, chegamos ao fim. Uma ótima notícia. Conseguimos ganhar o Thali. Estamos em primeiro na categoria. Ganhamos um dia também hoje. Recuperamos o final que tinha. Foi um duelo muito emocionante. Fala um pouco aí. Por ser o meu primeiro rolo de Seton, estou muito emocionado. Dois minutos da chegada lá, o Thali sabe disso, comecei a chorar, porque é uma realização do sonho. Há mais de dez anos eu comecei a brincar de off-road, regularidade, velocidade, até oito anos de velocidade. E a primeira oportunidade de vir ao Seton foi do Thali. Eu tenho a agradecer a todos os pilotos que eu naveguei, que teve paciência. E com eles eu evoluí no esporte. E o Tato me deu essa oportunidade de estar aqui, hoje aqui. E que é melhor ainda, né? O nosso primeiro Rally dos Sertões. Também é o meu primeiro. Estou muito feliz. Tenho a agradecer muito a toda a equipe e o Tato aqui, que não é só o meu piloto não. É meu parceiro e amigo com muito, muito tempo. Valeu, cara. Valeu, abraço.